Olá, aqui é o Rodrigo Lozano do Grupo IL e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco das novidades do Clicksense, abril de 2020. Então a primeira novidade é o menu de contexto de navegação, na parte superior da tela ele foi redistribuído, eu posso acessar as camadas, a partir de análise eu estou na pasta, então ele já fica escurecido, desabilitado, as ideias saíram do canto direito superior e vieram para cá e a narrativa que são as histórias, elas permanecem aqui. Então essa é uma primeira mudança na versão de abril de 2020. Eu tenho agora um compartilhamento de marcadores, então eu vou abrir uma aplicação bastante conhecida dos usuários Clicks, que é a Executive Dashboard, ela já vem na instalação e eu vou, por exemplo, aqui fazer uma seleção a partir do eixo, falar que eu quero todas as margens que estejam acima de 48%. Como a minha dimensão é Cliente, ele seleciona 34 clientes dos 130 possíveis. A partir dessa seleção eu vou criar um novo marcador. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de margem acima de 48%. Essa margem aqui eu vou mandar salvar o local dela e eu posso também salvar o layout. Se eu salvar o layout seria quando eu estou usando, por exemplo, um gráfico de tabela dinâmica. A forma que eu montei eu quero que esse marcador considere ela para quando eu compartilhar. Nesse caso aqui eu vou deixar simplificado, criei esse marcador. Esse marcador eu posso copiar esse link enviar para alguém que tem acesso ao Clique, ele vai abrir a seleção já aplicada. Eu posso publicar, como a Executive Dashboard, ela está no meu Fluxo Everyone. Uma vez que eu publico esse marcador e aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou logado com o usuário Rodrigo Lozano e agora eu vou abrir uma outra seção anônima aqui onde eu estou logado com o meu usuário Clique, que é um usuário analyzer do meu mesmo servidor Enterprise. Abrindo essa aplicação Executive Dashboard com esse usuário agora, eu posso ver aquele marcador que eu acabei de compartilhar e quando ele seleciona já vai aplicar o filtro e abrir na pasta onde eu defini que o marcador seria direcionado. Legal? Então esse é um recurso que a gente tem aí nas novidades do Sense. Um outro recurso é a métrica de relativo, então eu vou aproveitar também a nossa Executive Dashboard aqui, vamos limpar o filtro, vamos usar uma outra pasta que ela está publicada, eu quero usar um gráfico de barras, por exemplo, eu vou duplicar essa pasta Executive Dashboard, a pasta de análise de vendas e aí eu vou pegar esse gráfico aqui, eu vou deixar aqui, você recebe numa cor só para facilitar a interpretação visual aí de quem está assistindo o vídeo, vou colocar uma cor única e esse gráfico ele está claramente aqui por indicador absoluto, então a receita ela está baseada no indicador absoluto, vou formatar o número para vocês verem. Copiando e colando esse mesmo gráfico aqui ao lado, eu vou agora dizer, vou dizer para ele que ele vai ser relativo, perdão, não copiou, vamos lá, copiar, colar, o mesmo indicador eu vou transformar ele num relativo, então eu vou vir aqui, tem o modificador, já existiam outras opções como acumulação, então agora a gente tem um número relativo. Esse número relativo tem algumas propriedades, o escopo da seleção, por exemplo, eu quero que ele considere a minha seleção atual e agora o número que eu havia mudado para a formatação inteira, agora eu deixei como percentual. Então quando a gente aplicar um filtro, por exemplo, eu quero saber as minhas cinco principais categorias de produto, ele vai recalcular esse relativo baseado nas minhas cinco categorias. Então as frutas, os vegetais frescos aqui que representam 7 milhões e 768 no valor absoluto, é equivalente a 26% do meu total dessa minha seleção. Então essa é uma outra melhoria que a gente tem aqui disponível. Um outro recurso, vamos até aproveitar essa pasta aqui, são os gatilhos de pasta. Então essa pasta que a gente modificou, vou até mudar o nome dela aqui, vou chamar de gatilhos, para ficar fácil da gente identificar. Veja que eu tenho agora aqui o menu de ações para as pastas, algo também que já existia no click view, para os olhos mais antigos. Uma série de opções eu posso aproveitar a partir desse gatilho, que é o momento que a pasta é acionada, é uma trigger. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou colocar para ele selecionar valores e um campo. Eu vou pegar o nosso campo de região, é um campo que está aqui na tela, para facilitar a nossa interpretação e vou pedir para ele selecionar a região Américas. Então vamos concluir, só para confirmar se essa região existe, região Américas. Uma vez que eu saio dessa pasta, vou entrar em uma pasta anterior e volto para ela, ele já vai aplicar aquele gatilho que eu disparei para a região Américas e obviamente todos os indicadores passam a responder sobre essa região Américas. Vamos fazer aqui uma demonstração de outras novidades, vamos trabalhar com tabelas agora. Vou criar uma nova pasta, onde eu vou criar dentro dessa nova pasta uma tabela dinâmica, bastante simples aqui só para efeito de demonstração das novidades. Então nessa tabela dinâmica eu quero colocar na minha dimensão a primeira dimensão cliente e uma segunda dimensão, por exemplo, uma distribuição por mês. E eu quero ver o quanto que eu tive de total de produto vendido e também, por exemplo, a receita. A receita que a gente obteve com a venda desses clientes. E aí na classificação tem uma novidade aqui que é ordenar pela primeira coluna. Então a medida que eu jogar como primeira coluna na tabela, ele vai forçar a ordenação decrescente, no caso aqui em cima dessa medida. Eu posso abrir outros subcontextos, ele vai sempre forçar a ordenação a partir da primeira medida que eu escolhi. Nessa mesma tabela eu vou transformar ela em uma tabela simples agora. Vou mandar converter aqui em uma tabela simples. E vou espremer um pouco aqui propositalmente o tamanho da tela para mostrar um outro recurso aqui que eu posso mandar congelar a primeira coluna. Então apesar da responsividade do senso, eu consigo navegar aqui na barra horizontal sem afetar a dimensão da primeira coluna. Legal? Eu vou tirar o mês agora só para a gente deixar a dimensão de cliente unificada. Eu quero mostrar um outro recurso bem interessante que é poder nessa dimensão dizer o que ela representa. Eu vou dizer que ela é um link e esse link eu vou adicionar uma URL. Vou até copiar aqui para ficar mais rápido. O que é essa URL? Então eu já tenho aqui o meu contexto do cliente. Opa, perdão, copiei um pouco mais aqui. Eu já tenho aqui o meu contexto do cliente, do que eu quero nessa URL. E quando eu adicionar, eu vou dizer que eu quero a URL mais o contexto do cliente, que é a dimensão cliente. Repare que ele até mudou aqui a cor. Então como eu coloquei o site do Google, por exemplo, se eu clicar no EDP, ele já vai abrir o Google passando como parâmetro ou a dimensão EDP, que é o cliente que eu pedi para descobrir, para explorar. Legal? Uma outra mudança são os KPIs. Então eu vou aproveitar essa mesma tela aqui e vou criar aqui alguns KPIs. Eu tenho propriedades novas para explorar sobre alguns KPIs. Então eu vou colocar aqui que eu quero ver, por exemplo, vamos usar a receita de novo, que é um indicador mais fácil de ser interpretado. E aí vamos colocar ele em número aberto aqui. Então esse primeiro e o padrão, ele já vem a propriedade como responsivo. Só que eu vou colar mais duas opções aqui para explorar novos, que são fixo e fluido. Vamos manter o mesmo tamanho. Nesse caso aqui eu vou colocar como fluido, ele já busca uma expansão maior. E o fixo aqui, ele vai sempre tentar manter o mesmo tamanho, independente de você maximizar ou diminuir a tela. Então, por exemplo, o responsivo, quando eu maximizo, ele vai responder aquela maximização. A mesma coisa é o fluido. Já o fixo, não. Ele vai manter o tamanho da tela. Então, depende do dispositivo que você está usando, ele tem até a questão se é um dispositivo sensível ou não. Conforme eu mexo aqui com o layout, ele vai representar o tamanho. O fixo, não. Eu posso diminuir e vai manter ainda aquele tamanho maior. É uma característica. Tá legal? É... Outro recurso é o gráfico novo do WorkChart. Eu vou até pegar a aplicação de exemplo da Click para poder mostrar visualmente para vocês. É uma hierarquia, né? A partir aqui do presidente, eu tenho uma quebra com o indicador, nesse caso de vendas, né? Mostrando como é que está para o gerente. E eu posso abrir a exploração de cada gerente. Depois eu vou para cada vendedor. E conforme eu troco o menu de contexto aqui também, ele já realoca a visualização. Indicador bastante interessante para explorar a questão hierarquica aí dos indicadores. Por fim, existem outras melhorias sensíveis, como por exemplo, eu posso publicar para quem usa o Multicloud, que tem Duo com ClickView e ClickSense, por exemplo, eu posso publicar a distribuição da carga do ClickView numa aplicação direta até o ClickSense. Essa aplicação, ela já vai aparecer no SaaS da Click com o QVW publicado a partir do servidor do ClickView. E outras melhorias, né? No contexto que a Click está chamando de Data Analytics. Vem o GEL e o NPRINT junto também, algumas melhorias sensíveis. Gente, não deixe de visitar o nosso site, o grupionion.com.br e conheça mais sobre as nossas soluções. Obrigado.